É isso galera, já estamos aqui falando direto de Criciúma Chegamos aqui agora há pouco, tô gravando esse vídeo agora por volta de quase 4 da tarde, é isso? Quase, um pouquinho mais, um pouquinho mais, pouco depois das 4 Cara, sair de casa hoje era 7 da manhã 7 da manhã em ponto, sair de casa pra ir pro aeroporto Pra chegar, não rir não, tô falando a verdade, você tá rindo por quê? Eu saí de casa, não, 7 e 10, 7 e 10 Porque o Uber demorou a chegar, mas 7 horas eu tava pronto pra sair de casa e chegar no aeroporto Pegamos o voo, chegamos em Florianópolis, de Florianópolis pra cá Mais ou menos 2 horas e 40 até o hotel onde a gente vai ficar em Criciúma A gente parou pra almoçar, enfim, uma viagem um tanto quanto longa Um pouco fora ali da normalidade, porque Criciúma, afinal de contas, é uma cidade do interior aqui de Santa Catarina Friozinho, sei lá, deve tá batendo agora próximo de 12 graus, mais ou menos, 12, 13 graus Eu tô com o cinegrafista aqui, não sei se vocês conhecem o Gabriel Amaral Bom cinegrafista, cara Dá um geral aí, dá um geral, cinegra Dá um geral aí pra mostrar Eu tô bem em frente aqui, ó Agora tem a parede aqui com possíveis ídolos do Criciúma Que eu não conheço É o Muro Carvoeiro O único ídolo do Criciúma que eu conheço é o Paulo Baia E aqui a fachada social, né A social tem a loja aqui, a casa do torcedor Carvoeiro Enfim, cara, bem agradável aqui Um estádio pequeno, mas parece bem organizado, parece bem cuidado Não tem aquela impressão de ser um estádio, sabe, velho, abandonado Pelo contrário É um clube, tem 220 mil mais ou menos habitantes aqui em Criciúma Então, muita gente fala que aqui a cidade vive em função do clube E não o contrário Que todo mundo aqui respira muito Criciúma Afinal de contas, querendo ou não, pra uma cidade desse tamanho Pro investimento que os caras têm aqui A folha salarial do Criciúma é a menor da Série A Então, o fato de eles já estarem na Série A Estarem competindo na Série A já é um negócio absurdo E o Fluminense vai enfrentar, sem dúvida alguma Aqui amanhã, uma atmosfera Uma pressão muito grande de uma torcida que é muito apaixonada Muito apegada aqui ao Criciúma Vou chegar agora com informações importantes aqui Inclusive, sobre a provável escalação pro jogo de amanhã Então, por favor, não esquece não de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal, muito importante, tá? Depois deixe seu comentário Porque a gente vem debatendo a escalação do Fluminense Ao longo de praticamente toda essa semana Hoje pela manhã, eu publiquei aqui um vídeo no canal Trazendo a escalação que eu gostaria de ver em campo amanhã Agora, se vai ser essa ou próximo ou algo do tipo O Mano Menezes é que vai definir E hoje ele fechou a preparação lá no CT Cala Chachilho Pra esse jogo Definiu o time titular E eu sei que vocês querem saber o time Vocês vão perguntar Tá, Alessa, para de conversa fiada e fala o time Mas eu ainda não tenho o time completo Pra passar pra vocês Tem algumas pistas aqui E algumas confirmações Que dá pra trazer pra vocês neste momento Que Marcelo e Felipe Melo estão fora do jogo Treinaram e já vêm treinando nos últimos dias Eu não tenho detalhes ainda pra saber Mas imagino eu Que apesar de estarem trabalhando com o grupo Eles ainda não estão em condições Na avaliação da comissão técnica Ou dos próprios De jogarem, de viajarem De ficar à disposição De entrarem em campo Então a gente tinha uma provável escalação Que poderia contar com Marcelo e Felipe Melo E isso não vai acontecer Dessa forma A gente tem o retorno do Diogo Barbosa Na lateral esquerda A substituição natural E a manutenção da dupla de zaga Thiago Santos e Antônio Carlos Então a última linha defensiva Eu acho que não vai ser alterada Mesmo muita gente Inclusive eu Acho que não seria nada absurdo O Guga entrar no lugar do Samuel Xavier Nesse momento Não acho que o Mano vai mexer Nessa última linha defensiva E aí além do Diogo Barbosa A gente tem o retorno do André E o que eu consegui Ainda sem Eu preciso confirmar melhor essa informação O que eu consegui É que o Keno Ao que tu indica Provavelmente não será titular Ele foi testado Como opção no banco Ou seja O Mano trabalhou Um time sem o Keno Basicamente é isso E que time poderia ser esse? Ele voltar com o tripé de volantes Que ele utilizou Contra o Internacional É uma opção Com a volta do André Ter o André Alexander Ter o Martinelli E Paulo Henrique Ganso À frente deles E aí no ataque Se o Keno não joga Seria o Marquinhos Marquinhos com o John Kennedy Essa é a possibilidade maior Poderia entrar Um outro homem De velocidade ali E se for essa característica Não sobra muita gente A não ser o Lucumy Lucumy seria uma outra opção Para ele manter um 4-3-3 E aí ter duas opções de velocidade É com o Ares Quando voltar E beleza Aí você volta a ter ali O Ares que é titular O Marquinhos Enfim Mas ainda não é uma realidade Para esse jogo Não me agrada muito isso Eu acho que O Fluminense voltou a competir Um pouco mais contra o Inter Enquanto teve perna No primeiro tempo No início do segundo tempo Com esse meio campo Mais preenchido Mais jovem Com três jogadores Que tem capacidade De marcação E tem capacidade De sair para o jogo também Eu até falei Hoje pela manhã Que se o Marcelo joga Ele teria em tese A possibilidade De ter uma cobertura Maior do Alexander Então ele poderia ser Liberado para explorar Esse corredor esquerdo No ataque Já que não teria um ponto Para aquele setor Mas já que ele não vai estar A minha escalação hoje Teria esses três volantes Mas enfim Eu vou tentar buscar Mais informações para vocês Para atualizar isso Tentando confirmar O time titular O Fluminense vai chegar Aqui em Criciú Por volta das sete da noite Aliás Vai desembarcar no aeroporto Aqui no hotel Deve chegar A gente não sabe Se vai É umas oito da noite Mais ou menos Imagino eu E a gente vai tentar Fazer essa Vai tentar não A gente vai estar lá Para fazer essa cobertura Para vocês Se Aliás Se você não está Inscrito ainda No Jornada Por favor Verifique se você puder Vai lá no Jornada KTO 1902 Se inscreva lá Porque a gente vai estar Ao vivo E provavelmente vamos acompanhar Ao vivo A chegada do Fluminense Por lá A partir das sete da noite Estaremos ao vivo Então Não se esqueça Se você puder Dessa moral Você que está aqui No canal do Alias Que sempre está por aqui Vai lá no Jornada também E se inscreva lá E aí a gente vai acompanhar Essa chegada do Fluminense Vamos ver Quem vai estar aqui E tentar descobrir Mais alguns detalhes Sobre o time Uma outra informação Importante Que saiu hoje E Meio que confirma A informação Que eu trouxe ontem À noite Para vocês também De que Gabriel Pires Douglas Costa E Felipe Alves Eu sempre erro Sobre o nome dele Falei certo Eu sempre erro Eu sempre erro Não sei por que Vem Felipe antes Vem tudo Mas o Felipe Alves Mas o Felipe Alves Já não vem sendo relacionado Já era É lógico Ele vem ficando fora Até do banco de reservas A grande contratação Do Fernando Diniz Mas Douglas Costa Gabriel Pires São jogadores Que não contam mais Com o prestígio De um ano menezes E hoje Inclusive o Caio Blois Lá na Trivela Trouxe a informação De que O Gabriel Pires Tem a intenção De deixar o Fluminense Nesta janela De transferências E o clube também Tem a intenção De que ele vá embora Ou seja Um mundo perfeito Para todo mundo Cada um segue O seu rumo E todo mundo é feliz Ótimo Maravilhoso E a gente espera Que o mesmo aconteça Com o Douglas Costa Então são os jogadores Que hoje Não estão Esse aí Agora o Felipe Alves Eu quero ver Quem vai querer Essa é a questão Se bem que o Douglas Costa Também É Se o Diniz assumir Aí algum time Nos próximos dias O Felipe Alves Já deve estar esperando O Diniz assumir Um novo time Mas brincadeiras à parte Enfim Essa movimentação De mercado Deve acontecer Nesses próximos dias Jogadores saindo Jogadores chegando Já falei para vocês Muito em breve Reforçam ser anunciados Já tem negociações Acontecendo Engatilhadas A gente só não sabe Quem são esses jogadores Mas já estão acontecendo Então muito em breve A gente vai ter novidades Quantos minutos A gente tem aí de vídeo Oito minutos de vídeo Então está tranquilo Não está muito grande ainda Eu não falo tanto Quanto você Está vendo Fui mais conciso Então é isso galera A gente vai ter aí Portanto Essas movimentações Claro que depende De propostas Os jogadores Tem Tem contrato O caso do Gabriel Pires Até o final do ano que vem Mas ele pode ser liberado Por empréstimo Se chegar algum clube Interessado E aí o staff dele Certamente vai oferecê-lo Para Talvez o mercado de Portugal Para times menores Ali de Portugal Tentar voltar lá para a Europa E aí pode ir por empréstimo É Vai pagar parte do salário Provavelmente Enfim Toda aquela situação Mas eu acho que seria O mais viável Agora é reduzir danos É reduzir o prejuízo Para mim Gabriel Pires e Douglas Costa Hoje É tentar reduzir O prejuízo São jogadores que não devem Ser utilizados Que estão muito mal Que não gostam mais De prestígio com a torcida E que agora Se pintar um empréstimo Com qualquer coisa Que possa aliviar A folha do clube Até para poder trazer Os jogadores que vão ter Que chegar agora Já seria alguma coisa Então a gente vai acompanhar A jogada do Fluminense Aqui daqui a pouco Dependendo da hora Que você estivesse Assistindo esse vídeo Fluminense já vai estar Por aqui em Criciúma E assim que possível A gente volta Com mais informações Aqui no canal Então não esquece do like Se inscrever E do seu comentário Também Um abraço E aí E aí